Hum, dinheiro, fama, sucesso, luxo, a gente sabe que tem muita gente que sonha com isso por toda uma vida, poucos conseguem, e aí muitos não conseguem administrar e infelizmente alguns famosos do Brasil e do mundo conseguiram, mas morreram pobres. Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, bloco social, todinho o seu, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo onde a gente vai contar um pouco sobre famosos que infelizmente fizeram parte da nossa história, mas terminaram a vida pobres com César Macedo. Ele era um ator, humorista, participou da escolinha do professor Raimundo, escolinha do barulho, escolinha do Gugu e era o seu eu gênio, aquele gênio que parecia com Albert Einstein e ficou super famoso principalmente nos anos 80 e 90. Lembra dessa gargalhada? Eu fico com o favor, ele vai ver que beleza. César, contrassenou com ninguém menos que Chico Anísio e Orlando Drummond, grandes gênios do humor brasileiro, mas em seus últimos dias ele viveu nessa casa da região metropolitana de São Paulo, em Mairi Porã, praticamente abandonado, vivendo com cerca de mil reais por mês. Muito triste a gente saber que um gênio da TV brasileira passou seus últimos dias assim, mas ele faz parte da nossa história. Nos anos 1970, 80, o Brasil tinha um galã, Francisco de Franco, o Jerônimo. Será que você lembra dele? Jerônimo era auxiliado pelo moleque safi, devido pelo ator Canarinho. E vai sair o tiroteio do diabo. E tinha uma namorada, a Aninha. Pois é, se nessa época Aninha namorava o Jerônimo na telinha, muita gente queria namorar o Francisco de Franco. Ator, galã, fazia muitos comerciais. Começou a aparecer no cinema brasileiro na década de 1960 com o Mazzaropi. Bom, acabou indo parar na TV, fez Amor Imortal, A Viagem, novela de grande sucesso na Tupi, depois na Globo. E aí, de repente, o cara sumiu e muita gente não entendeu. Como assim? O que é que houve com Francisco de Franco? Pois é, ninguém sabe direito por que ele abandonou uma carreira de fama, de ganhar milhões, mas ele acabou seus dias aos 62 anos, em 2001, como motorista de ônibus em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Quando tinha qualquer problema, lá estava Jerônimo, vivendo o seu papel de herói e de galã. Esse negócio de galã é muito ilusório, sabe? Essa coisa de galã é muito ilusório. Só agora que eu vim perceber que eu passei a vida inteira como um operário de uma fábrica de ilusão, isso era pior. Em 1983, o Brasil se despediu de um de seus maiores jogadores, aliás, não só do Brasil, como de todo mundo. Garrincha é considerado até hoje um dos maiores jogadores da história e dificilmente alguém vai conseguir bater esse cara ou se igualar aos libros do Garrincha, até hoje tão famosos. Se ele tinha sucesso na vida profissional, na vida pessoal, a gente não pode dizer o mesmo. Ele era considerado um beberrão inveterado. Esteve envolvido em vários acidentes de trânsito, principalmente um acidente em um caminhão em abril de 1969, que matou sua sogra. Ele foi casado por duas vezes. Teve nove filhos com Nair Marques. Seu segundo casamento é bem mais conhecido. Com Elza Soares, eles formaram um casal amado por muitos brasileiros. Mas, infelizmente, o tricampeão mundial pela seleção brasileira, que jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo, ganhou muito dinheiro, acabou sua vida em 83, aos 49 anos, vítima do alcoolismo. De um grande jogador, um gênio, para uma grande atriz. Henriette Morinot é francesa. Nasceu em Paris, de uma família burguesa, mas veio parar no Brasil. E participou de um grande sucesso das telenovelas brasileiras. Escrava Isaura. Não sou a questão de conhecer o seu jovem pianista. Não sou apresentada, madame. Por favor. Isaura, por favor. Ah, quer dizer que ontem assistiu a cena? Tive essa satisfação. E quero acreditar que foi a maior emoção artística de minha vida. É uma moça inteligente, sensível, que entende e respeita raci. Ela é a filha da dona da casa. Não. Não, é afiliada. Não, senhora. Isaura é a escrava da casa. É escrava? Mas... Não, não. Ela é praticamente tratada como se fosse da família. Não, não, mas disse, é aviltante. É revoltante. Quer dizer que essa moça não é uma pessoa livre. Não é dona dos seus atos. Ela não poderia, por exemplo, sair daqui e ir para onde quiser? Não, madame. Na verdade, não poderia. Ah, mas eu não posso acreditar. Não, isso é aviltante. É revoltante. Pois é. Além de muito talento no teatro, na TV, ela fundou a Companhia dos Artistas aqui no Brasil e dirigiu a entidade por 14 anos. Foi condecorada pelo governo brasileiro com a Ordem do Cavaleiro do Cruzeiro do Sul, cidadã honorária do Rio de Janeiro e teve 60 anos de carreira. Fez Água Viva na TV Globo, escrava Isaura, mas infelizmente ela faleceu em 1990, aos 82 anos. Empobrecida, até mesmo para pagar o hospital e o tratamento médico, ela não tinha dinheiro. Maria Isaura Bruno Foi a primeira protagonista negra da história da TV brasileira em Direito de Nascer. Nos anos 1950 e 60, ela conseguiu diversos trabalhos no cinema e na TV brasileira. Mas infelizmente, os anos 1970 não foram tão legais para ela. Esquecida, sem trabalhos, ela acabou abandonando a carreira e indo vender doces em Campinas, interior de São Paulo. Lá, ela faleceu sem trabalho na TV e sem conseguir mostrar seu talento aos 50 anos em 1977, mas entrou para a história. Mário Guzmão nasceu no dia em que os terreiros baianos comemoram o dia do grande orixá Ogum. Começou a vida como servente num presídio em Salvador, mas acabou se formando como o primeiro ator negro na Universidade Federal da Bahia. Bom, é considerado um dos maiores atores dessa terra de Jorge Amado. Ele fez Tereza Batista, novela de 1982, Maria Maria, Dona Peja, na Rede Manchete. Chegou a trabalhar com ninguém menos que um dos mestres do cinema brasileiro, Glauber Rocha. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo aos 68 anos, vítima de câncer, em 1993, exilado do meio artístico, abandonado por muitos. Mesmo assim, esse grande ator, grande baiano, que terminou sua vida quase solitário no bairro da Liberdade em Salvador, sem dinheiro, entrou para a história da cultura da Bahia e também do Brasil. Acreditem ou não, dois dos maiores gênios da história da humanidade terminaram seus dias pobres. Amadeus Mozart, com mais de 600 obras, já na infância fazia shows por toda a Europa. Shows, digo, concertos. Pois é, se suas músicas hoje são as mais executadas em todos os tempos, seus últimos dias, infelizmente, não foram os melhores. Ele faleceu aos 35 anos, em 1791, sem ter sequer uma casa para morar. Outro grande gênio da história que morreu pobre foi o inventor, engenheiro Nikola Tesla. Se muita gente hoje tem eletricidade em casa, deve a esse homem, que inventou, além dessa corrente alternada de energia, o rádio, o radar, o controle remoto, o radiotelescópio. Se em vida ele recebeu muito dinheiro por patentes, acabou terminando seus últimos dias, aos 86 anos, em 1943, sozinho, isolado e pobre. Sabe as musas da TV brasileira, do cinema? Norma Bengel era uma delas e fez sucesso lá nos anos 1960, 70. Pois é, ela que se tornou uma das mulheres mais desejadas do Brasil e protagonizou nada menos que o primeiro no frontal de uma mulher no cinema brasileiro e chocou o Brasil lá nos anos 70, 80, terminou seus dias infelizmente pobre. Segundo ela mesma, antes de falecer, ela devia cerca de 4 milhões à Receita Federal. Se um dia ela conviveu com o luxo, com a fama, com o sucesso, seus últimos dias foram sem trabalho e praticamente abandonada pelos amigos. Bom, ela teve que vender quase tudo o que tinha para sobreviver até os 78 anos, quando morreu em 2013. Mas muita gente sabe que essa mulher fez parte da história do cinema brasileiro. Rubens Correia morreu hoje, às duas e meia da tarde, de arritmia cardíaca. Ele estava internado há oito dias aqui na Clínica São Vicente, com anemia profunda e princípio de pneumonia. O ator não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Todas as economias dele estavam bloqueadas no Banco Econômico. E por isso, recebeu a ajuda de vários artigos. Pois é, foi assim que o Brasil soube da morte de Rubens Correia, ator que fez novelas na Globo, na Manchete e fundou um teatro no Rio de Janeiro. O ator Mato Grossense brilhou no cinema, na TV, fez o filme Lua de Cristal, a novela Pantanal, Decadência, em 1995. Mas acabou seus dias pobres. Mesmo assim, Rubens Correia entra para a história da TV brasileira como um dos maiores, melhores atores, contrassenou com gênios da TV brasileira, como o ator José de Abreu, Fernanda Montenegro, entre outros grandes nomes. Mesmo tendo fundado um teatro, participado de telenovelas e filmes, seus últimos dias foram sem dinheiro para pagar suas contas. Num momento em que o Brasil e o mundo falam tanto sobre vacinas, eu trouxe a história do médico brasileiro, imunologista e fundador do Instituto Butantan Vital Brasil. Ele ganhou reconhecimento mundial por suas pesquisas sobre soros, contra picadas de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas. Dedicado a contribuir para o desenvolvimento da pesquisa aqui no Brasil, fundou institutos, centros de pesquisa, que nem sempre tinham condições de se sustentar. Ao falecer, não deixou um grande patrimônio para a família. Sua viúva e 18 filhos ficaram com quase nada quando ele faleceu. Até o famoso Instituto Vital Brasil foi vendido para o governo. Que pena, mas um grande brasileiro. Bom, para encerrar, quando Whitney Houston, uma das maiores cantoras da história, foi encontrada morta numa banheira de hotel em Los Angeles em fevereiro de 2012, tinha teias de aranha em sua conta corrente. muitas dívidas superiores a 4 milhões de dólares. Em apenas uma década, a cantora torrou sua fortuna, que chegava a cerca de 320 milhões de reais. Segundo uma colunista social nova iorquina, seu estilo de vida extravagante, seus muitos vícios com álcool, calmantes, cocaína, seu divórcio com Bob Brown levaram à ruína. Seu último milhão foi gasto em um período delirante de sua vida. Dizem que, antes de falecer, a cantora de vários sucessos mundiais do filme, o guarda-costas, chegou a pedir 100 dólares emprestado a uma amiga para poder comprar crack. Pois é, ela era viciada em drogas. E essa voz, que está eternizada na música mundial e vai continuar vibrando por muito tempo, acabou silenciada pobre. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Quero ouvir músicas aqui do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente em outras redes sociais, arroba Bloco Social. Um beijão, manda sua mensagem. Tchau, tchau.